Opa, aqui já tá fundo, hein? Tomar cuidado com o mante de aranha. Nada, nada, nada. Só que bebe aí. Ai, ai. Ó, ó, quem é vindo? Quem é vindo, velho? Quem é vindo, velho? Oi, velho. Opa, opa, opa. Vamos mais um? Nossa, o pai tá vendo uma zona forte, viu? Vamos mais um, mais um. Vem vindo, velho. Vem vindo. Vem vindo, velho. Vem vindo. Vai, velho. Vamos pular, vamos pular Vai, tá fundo, não? Vamos pular, Bela Nossa, pai, segura, segura Vai lá, Bela, vamos pular, Bela Pula, pula, pula Nossa, pai Olha ali o barco de areia, que perigoso